Seishunui e Masaru Taniguchi, divinos personagens. O que se segue a um e-mail revisto, comentando um texto precioso de como surgiu a Seishunui e que tem grandes paralelos com o núcleo. Pude identificar a mesma voz consciencial, a voz da consciência do ser, a esclarecer o Masaru Taniguchi sobre questionamentos essenciais que ele formulou ser real e de quem obteve respostas. Por isso, permitam-me comentar este texto e evidenciar os paralelos. Os comentários estão entre chaves. O recebimento da verdade e o surgimento da Seishunui. 01. No texto a seguir, Masaru Taniguchi narra, em detalhes, a história de como ele teve o despertar para a verdade, a iluminação espiritual, e de como o recebeu a inspiração para fundar o movimento espiritualista filosófico da Seishunui e transmitir à humanidade a visão correta e o modo de viver para desfrutar da vida com plena e absoluta liberdade, pela compreensão de inexistência do mundo fenomênico e existência única do mundo de imagem verdadeira, a criação perfeita de Deus, Jisô. Eu sabia que este mundo é projeção da mente. Portanto, não tinha dúvida de que as doenças na família eram consequências de nossas próprias atitudes mentais. Contudo, ainda não sabia o que fazer para controlar a mente. Tendo-se a mente cheia de preocupações, essas preocupações acabam manifestando-se concretamente sob a forma de doença. Eu sabia disso, mas não conseguia deixar de me preocupar, vendo os familiares doentes. Assim, o círculo vicioso persistia. Sabia que, ficando com raiva, criam-se vibrações mentais negativas que se manifestam no mundo das formas, fazendo surgir doenças em mim mesmo ou nos familiares. Mas, trabalhando como simples funcionário de uma firma e sendo abrigado, frequentemente, a cumprir ordens superiores absurdas, é difícil não se sentir revoltado. Não haveria problema se, conhecendo a verdade de que a mente é a origem de tudo, conseguíssemos passar a controlar nossa mente segundo nossa própria vontade. Mas nem sempre o conseguimos e, nesse caso, nossa própria mente torna-se motivo de preocupação e temor. Quanto mais procuramos deixar de pensar no mal, mais ele persiste na mente. Quanto mais procuramos deixar de nos preocupar, mais preocupado ficamos. E quanto mais procuramos não ficar com raiva, mais somos arrastados pela ira. O que fazer para controlar a mente? Podemos ser felizes ou infelizes, dependendo de sabermos controlar a mente ou não. Mas alguém já disse que controlar a mente é mais difícil do que controlar um cavalo a risco. Será que somente as pessoas mais hábeis e capazes conseguem controlar a mente e alcançar a felicidade, do mesmo modo que somente os exinhos cavaleiros conseguem controlar o cavalo a risco? Se assim, devem ser raras as pessoas que conseguem vencer a jornada da vida livres das infelicidades e doenças. Naquela época, eu ainda não era um exinho domador do cavalo a risco chamado mente. Era um homem cheio de temores. Quando recebia na firma um telefonema avisando que minha filha estava passando mal, ficava logo empalidecido e, enquanto me dirigia apressadamente para casa, não conseguia conter o tremor do corpo. Refleti muito sobre a doutrina budista. Se é que não há distinção entre a mente, Buda e todos os seres vivos, e se tudo é reflexo da mente, teríamos de admitir que Buda não é um ser eterno e imutável, mas sim um fenômeno fugaz. E se tudo fosse regido pela mente imutável, que pode fazer surgir o ser múdico ou o demônio, o paraíso ou o inferno, então eu não saberia em que confiar ou apoiar-me. Se, conforme preconiza Holmes, Deus não tem forma própria e pode se manifestar sob a forma de santo ou demônio, em conformidade com os nossos pensamentos, então esse Deus também não inspiraria muita confiança. Refleti muito, dia após dia, mas não alcancei a paz interior. Nesta primeira parte do texto há muitas considerações de natureza mental, própria dos que buscam a verdade. Embora o real não provém de considerações mentais, preparam a ambiência na qual a verdade será percebida. A verdade surge de uma percepção, mas que não está na dimensão da mente. Exemplo, a mente concebe passado, presente e futuro, porém, só existe o eterno agora. A mente concebe um processo de evolução que culmina com a iluminação dos seres, contudo, todos os seres já são iluminados, por serem manifestações de um ser real, e único. Tudo isso são afirmações sobre a verdade, mas que precisam ser percebidas, não apenas aceitas como verdade. A percepção da verdade é realizada somente pela própria atuação da verdade em nós. E a verdade em nós é Deus, que se manifesta como consciência. Vejamos como esta consciência divina se manifestou ao Taniguchi. Certo dia, com as mãos postas e os olhos fechados, eu estava fazendo meditação, pedindo a Deus que me revelasse a verdade, quando, por acaso pela inspiração divina, surgiu minamente um trecho da Sutra Budista que diz, matéria é sinônimo de vazio. No mesmo instante, uma voz misteriosa, baixa mas ampla, suave mas energética, uma bela descrição da voz consciencial e coro no meu ouvido, a matéria não existe. E eu pensei em seguida, em uma outra frase budista, o vazio é sinônimo de todas as coisas do mundo fenomênico. A voz misteriosa tornou-a soar, do nada surge a tudo. Todas as coisas fenomênicas, sendo projeções da mente, são originariamente inexistentes. Tudo é originariamente inexistente, portanto, tudo surge do nada. No núcleo dizemos que tudo o que existe está na consciência do ser e o que não está não existe. Como o homem se deixa levar pela ilusão de que tudo se cria a partir de algo que existe, ele sofre devido ao apego às coisas que julga existentes. Se não tivesse nenhum apego, ele seria totalmente livre. Passaria a desfrutar a provisão ilimitada, que torna possível repartir cinco pães para alimentar cinco mil pessoas ou fazer uma grande fortuna a partir do nada. Estas materializações de realidades ocorrem com personagens que se tornam conscientes de quem faz. Então, tudo se torna possível, porque as dificuldades e obstáculos se revelam conceitos mentais equivocados. Por sabermos quem faz as possibilidades se revelam infinitas. O mundo fenomênico não passa de um mundo ilusório visto através da lente mental. Parece existir aquilo lá, mas não existe. Parece existir cá, mas não existe. Compreenda que todas as coisas fenomênicas são inexistentes. Seu corpo carnal também não existe. Ouvindo isso, pensei, E a mente, será que existe? No mesmo instante, a voz respondeu, A mente também não existe. Até então, eu pensava que a mente fosse como um cavalo arisco, rebelde e imprevisível, e eu tinha a maior dificuldade em domá-la. Ouvindo a afirmação categórica de que a mente também não existe. Desmontei do cavalo arisco chamado mente e pisei no chão firme do mundo da imagem verdadeira. No núcleo damos o nome de dimensão consciencial, o universo da consciência do ser. Se não existe nem a mente, isso quer dizer que não existe absolutamente nada? Voltei a perguntar. Existe o gesso, aspecto real? Respondeu claramente a voz. Existe a consciência do ser real, o nada é gesso. O vazio é gesso. Nada e vazio são conceitos mentais, são inexistentes. O nada não é gesso, aspecto real. O vazio também não é gesso, aspecto real. O vazio é o fenômeno. Os cinco elementos são o vazio. O corpo carnal, os sentidos, a imaginação, a vontade e a consciência, tudo é vazio. Mas o vazio não é diferente do nada? Não pense que o vazio seja diferente do nada. Quando se diz que os cinco elementos são o vazio, significa que eles são nada. Por pensar que o vazio é diferente do nada, você tropeça. Por pensar que o vazio difere do nada e que ele não é inexistência, conclui que os cinco elementos também são inexistências e se embaraça. Quando se aniquilam os cinco elementos, compreendendo claramente que eles não existem, então se manifesta o gesso, aspecto real, a. Quando se considera inexistente o que inexiste, manifesta-se o que existe verdadeiramente. Quando percebemos o real desaparecem as irrealidades, assim como a sombra desaparece na presença da luz, e o que é o gesso, aspecto real. Gesso é Deus. Existe unicamente Deus. Sua mente é a manifestação de sua mente. Isto é Gesso, aspecto real. Aqui, o termo Deus significa também Buda. Mas a mente não é inexistente. Mente inexistente é a mente fenomênica. No núcleo usamos o termo mente ou mente do personagem quando nos referimos a esta mente fenomênica e, o termo consciência ou consciência do ser quando nos referimos à mente de Deus. No sentido de existência verdadeira, também o Buda fenomênico e todos os seres fenomênicos são inexistentes. No cenário do mundo fenomênico todos são apenas personagens, portanto, não são seres reais. A pregação de que não há distinção entre a mente, Buda e todos os seres vivos significa que eles não existem. Quando se aniquilam o Buda fenomênico, os seres fenomênicos e a mente fenomênica pela compreensão de que todos os fenômenos são inexistentes, manifesta-se Buda verdadeiro e eterno, isto é, Deus. Gisô, aspecto real ou a percepção e se não aniquilam os personagens, eles apenas passam a ser percebidos como irreais, pois, a realidade de todos os seres e de tudo é a própria divindade. Assim, não há uma aniquilação de algo que por si mesmo é irreal, o que ocorre é uma percepção que transcende a visão do fenômeno e revela a realidade subjacente, a verdade de que só o ser divino é real. Esse aniquilamento, em termos cristãos, seria a crucificação de Jesus? Exato. Quando se aniquilou Jesus carnal, surge o Cristo verdadeiro, o Cristo eterno, que existe desde antes de Abraão. A cruz de Jesus Cristo simboliza a verdade de que o Gisô se manifesta quando se aniquilou o fenômeno. Esta frase tem o sentido de quando se transcende o fenômeno agora, aqui, ressuscita a vida eterna. E agora? E agora? O agora eterno. Agora é a ressurreição. Vivifique-o agora. Na dimensão consciência o real é o eterno agora. Por ser a realidade um eterno presente, podemos perceber que Jesus, que morreu há dois mil anos, é o personagem divino, mas Cristo é o próprio ser real. Portanto, Ele é eterno, atuante e vivo, agora, como em nós. Apesar de continuar com os olhos cerrados, vi diante de mim uma luz ofuscante. Tive a impressão de ver vagamente, no meio da luz, uma imagem branca que devia ser o dono da voz misteriosa. Mas logo a luz se apagou e, quando abri os olhos, percebi que continuava sentado com as mãos justapostas. Naquele momento, compreende claramente que a mente em ilusão é inexistente e, consequentemente, não existe também a mente que alcança a iluminação por meio do despertar. Compreende que é um equívoco pensar que a mente em ilusão evolui, alcança a iluminação e se torna Buda. Compreende que só existe a mente, eu, da imagem verdadeira, que é Buda, que é Deus desde o princípio. Só existe o universo do Jisô, que é a extensão da mente Jisô. O Buda fenomênico, Sakyamuni, que saiu do palácio do seu pai, Sudodhana, e meditou sob uma figueira durante seis anos para alcançar a iluminação, não era a existência verdadeira. Unicamente o Buda eterno a quem ele se referiu na declaração. Eu sou Buda desde o princípio dos tempos. É a existência verdadeira, e esse Buda eterno vive aqui e agora. Jesus Cristo na condição de homem fenomênico, que, pregado na cruz, clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não era a existência verdadeira. Unicamente o Cristo eterno, a quem ele próprio se referiu na declaração antes que Abraão existisse, eu sou a existência verdadeira, e esse Cristo eterno vive aqui e agora. Conscientizei-me de que eu também não sou um homem fenomênico nascido de minha mãe em 22 de novembro de 1893 e que só agora alcançou o despertar. Compreende que sou um ser divino, um ser búdico, desde o princípio dos tempos. A percepção consciencial nos proporciona saber que todos somos realmente seres conscienciais, e que realmente existimos, nos movemos e temos nós o ser em Deus. Do livro A Verdade da Vida, Vol. 20, PGS. 158 a 164. Através de Silvano. E-mail do divino personagem Inalda. Caros nucleares. Hoje tive um sonho muito significativo, na parte da manhã liguei pra Roseli, pra falar sobre o presente da Neuza, que é aniversário a este mês, e logo que liguei ela me falou. Tive um insiguit. E eu respondi. Eu tebê, tive um sonho, bárbaro. Fale o seu primeiro, vamos ver se estamos na mesma sintonia. E eu comecei a relatar, Deus e eu conversando, ou seja, meu personagem conversando com um clarão de luz, que dizia, você já experimentou a onipresença. Todas as coisas são Deus, e você consegue perceber isso nas plantas, animais, vegetais e também nos cinco elementos. Você já experimentou a onisciência, quando aquieta a mente e permite que a consciência crística cuide de qualquer situação só. Assim você está em contato, percebendo a perfeição. Mas você não experimentou a onipotência, embora muitos milagres permeiam sua vida e sendo nítida a sincronicidade que você vive. Ainda assim você me vê fora de você. Então quero que você perceba que tudo isso é a mais pura das ilusões. Você não está evoluindo, não está se iluminando. Você simplesmente é o que é. Cria. Bom daí eu acordei e fiquei meditando na luz. Daí vem a Roseli e me diz do Insigit. Quando falamos muito no núcleo eu e o pai somos um, e que era uma frase muito usada por Jesus, ainda assim estou na ilusão e separando-o de Deus. Na verdade eu sou Deus, eu sou. Vazio, nada, tudo o mais é ilusão, só existe Deus. Satya Saibaba, diz. Eu sou Deus e não sou diferente de você só que eu sei. Silvano, depois que li sua mensagem, não resisti e escrevi. Meu sonho e meu diálogo com a Rô. Que coincidência, não? B.J. Cai-se a todos. Seishu no Imazaru Taniguchi. Divinos personagens. O que se segue a um imenso.